Até onde o seu sonho pode te levar? O desejo de transformar a realidade. Qual o segredo para fazer das dificuldades desafios? O que é possível construir quando realmente acreditamos? A Indomeb nasceu da iniciativa de quem enxerga além do óbvio. É o resultado da fé, da coragem de fazer diferente. Do entusiasmo pelo trabalho e, sobretudo, do respeito ao ser humano. É aqui, na indústria mecânica Paraíso, que há duas décadas, profissionais capacitados produzem soluções para os segmentos de usinagem, caldeiraria, estruturas metálicas, montagens e pintura industrial. São quase 700 colaboradores dedicados ao planejamento e à execução de produtos e serviços. A empresa está instalada na região do Vale do Aço, em Minas Gerais. Mas o seu trabalho está presente em todo o país e também no exterior. São participações nos setores da siderurgia, mineração, naval, petroquímico, construção metálica, entre outros segmentos. A unidade industrial da empresa soma 10.800 metros quadrados instalados e mais uma área de aproximadamente 100 mil metros quadrados paralela à BR-458, malha ferroviária da Vale, e a três minutos do aeroporto de Santana do Paraíso. Na fábrica, sua capacidade produtiva chega a 4.200 toneladas de aço transformados por ano. Com uma gestão focada na excelência dos resultados, o que significa máxima qualidade, preços e prazos reduzidos, a Indomap conquistou grandes clientes. Além do desenvolvimento e fabricação de peças sob encomenda, a atuação da Indomap chega aos grandes canteiros de obra e mercados em expansão. Com a ampliação da sua participação no mercado, a empresa se prepara para crescer. No seu novo investimento em uma área de 100 mil metros quadrados, no município de Santana do Paraíso, será erguida a nova unidade de produção. A sua conclusão e a aquisição de novos equipamentos permitirão à empresa ampliar a capacidade produtiva para 6 mil toneladas anuais. Tanto as atividades já realizadas, quanto os investimentos programados, atendem aos requisitos legais no tocante ao meio ambiente. A preservação ambiental é, antes de tudo, um dos valores incorporados à filosofia da empresa. Outro valor incorporado à Indomap está diretamente ligado à segurança na execução das atividades. Na fábrica ou nos escritórios, a saúde e a integridade do colaborador são prioridades. Por isso, além dos requisitos legais, são desenvolvidas ações que reforçam a segurança. Certificada pela ISO 9001. Versão 2008. A política de qualidade da empresa estabelece o trabalho em parceria com fornecedores e a busca da melhoria contínua de todo o processo produtivo. É por isso que a Indomap investe em qualificação profissional, formando novos aprendizes e aprimorando o conhecimento de profissionais experientes. O estímulo ao aprendizado e a qualificação traz reconhecimento dentro e fora da empresa. E, sem dúvida, o grande diferencial da Indomap está nas pessoas. São elas que escrevem com dedicação e entusiasmo essa história de sucesso. Sempre com o espírito de equipe e amizade, os colaboradores mostram diariamente que vestem a camisa da empresa e que estão prontos para os novos desafios. Este grande time também abraça as iniciativas sociais promovidas pela Indomap. Nos últimos anos, algumas ações realizadas com o apoio dos colaboradores levaram um pouco mais de esperança às pessoas em situação de risco ou necessidade. Um trabalho cujo resultado está estampado no rosto de quem recebe a ajuda. É por tudo isso que o profissional da Indomap mantém a satisfação, o entusiasmo, a alegria de estar aqui. É porque na Indomap existe amizade, existe o respeito pelas pessoas, existe o amor ao trabalho e orgulho por ser parte desta equipe. Aqui, as adversidades são oportunidades de superação. Há coragem para fazer mudanças, há união entre as pessoas, há valorização do ser humano. Na Indomap, as mãos constroem o presente, enquanto os olhares estão voltados para o futuro.